Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Espero que sim, jogo aqui com atualizações referente ao dia de hoje, São Paulo Futebol Clube, bastidores enfermecendo, né? A gente tem aí a praticamente já concretizada a saída do o famoso Mário Brossa aí no São Paulo aí, Tietê, tá? E algumas vão deixar essa, dá uma segurada nessa questão do Tietê aí, eu acho uma boa, né? Tô vendo uma, não vou falar divisão, né? Divisão, eu tô vendo aqueles 10% reclamarem, né? Poxa, mas vai te mandar o Tietê de graça? O Tietê vai de graça pro Atlético? São Paulo fica com dívida de 22 milhões? A gente vai chegar lá e explicar o porquê vai ser bom a saída do seu Tietê do São Paulo, tá bom? Então, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e vamos começar a falar um pouquinho de quem é que vocês querem que a gente fala novamente do menino Nutella, né? Nada ainda, tá? O que chega pra gente aí que mais uma proposta foi rejeitada pelo menino Nutella, né? Todo mundo já tá cansado de saber a minha posição com relação a isso, tá? Quem é esse moleque perto do São Paulo para ficar rejeitando dessa maneira aí, né? Mais uma vez, vou ser breve e curto aqui, né? Manda lá pro CETE do Nacional, em Cotinha não, tá? No Cotinha não, perto da molecada do São Paulo não. Manda lá no CETE do Nacional, conversa com o pessoal do Nacional lá, vê o pior campo que eles têm lá, né? Um campo péssimo mesmo, terra pura, né? E deixa treinando, encostado até o término do contrato dele, tá? Essa é uma opinião com esse moleque Nutella que não quer renovar com o São Paulo. Mal agradecido e ingrato, tá? Ficou 13 anos no São Paulo, o São Paulo formou ele como jogador, tá? Deu estrutura do bom e do melhor pra ele, a disposição dele, a estrutura, a melhor estrutura do Brasil à disposição dele. E hoje é assim que ele está retribuindo o São Paulo. Pé na bunda, fora do São Paulo. Essa é a minha opinião, tá? Bom, surgiu mais várias, né? O Daniel Alves, ultimamente ele tá abrindo o Insta dele, né? Pra galera fazer perguntas pra ele. Ele responde, pá, 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 pá. A última aí, né? Uma aí que chamou a minha atenção. Perguntaram pra ele, né? Qual a diferença do Crespo. E do Diniz, né? Ele falou que nenhuma, né? Os dois gostam de jogar com intensidade, troca de passe, etc e tal. E os dois precisam de tempo para montar um time vencedor. Né? Enfim, até concordo com isso. Né? Em termos, né? Em partes. O Diniz teve tempo aí, viu, Daniel? Você sabe, né? Um ano e meio é muito, mas muito tempo pra mostrar alguma coisa. Tá? E não teve a capacidade. Espero eu que você esteja errado, né? E não existe diferença, senão nós estamos perdidos de novo. Mas eu acredito aí. Tenho fé no trabalho do Crespo. Beleza? Enfim. Galera, agora uma notícia boa. Né? Até um certo ponto boa. Lembra do Gabriel Novaes? Pra quem não lembra do Gabriel Novaes, vou falar pra vocês. Ele foi o centroavante da Copinha. Foi campeão da Copa São Paulo pelo São Paulo em 2019. Né? É... Um cara que lembrava no começo de carreira o Luiz Fabiano. Tá? Aí terminou aquela Copinha, né? Ele estava... Ele estava resistindo pra renovar com o São Paulo. E meio que deu uma forçada, né? Até onde a gente sabe essa história, né? Ele deu uma forçada pra eu ir pro Barcelona B. Né? Enfim. Levou um pé na bunda no Barcelona B. Voltou pro Brasil. Tá batendo cabeça aqui. Outra lá ali. Né? É... O Red Bull Bragantino tem interesse na contratação dele. E sabe o que é bom? Contratação indefinitiva. Né? Ou seja, aí. Pode entrar uma grana legal nos cofres do São Paulo, né? O Red Bull Bragantino é... 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 É um clube que está bem financeiramente. Né? Então... Vai ser legal, né? Vai ser muito... Eu acho que não tem mais clima pro Mauro. Vai jogar aqui. Né? A partir do momento que o cara... É... Dê uma forçadinha pra sair do São Paulo. Eu acho que já não merece vestir mais a camisa do São Paulo. Tá? É 880, cara. Ou veste a camisa com amor. Ou pega as coisas e suma, dê o fora daqui. Tá bom? Vamos torcer aí pra... Logicamente tem o Elinho que eles vão contratar. Né? Eles vão contratar o Elinho. Definitivo. O passo já está fixado. Eles vão contratar 23 milhões de reais. Aí a questão do valor do Novaes. Não temos essa informação ainda. Tá? Quanto o São Paulo vai pedir... É... Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, acho que encontraram aqui... Né? Encontraram uma utilidade pro Léo Pelé aí no São Paulo. Né? Com todo respeito, tá? O Léo Pelé, né? Ele foi... Foi o representante do São Paulo numa reunião na Federação Paulista do Futebol. E o que que estava focando essa reunião, né? Mandaram o representante de alguns elencos dos clubes, né? Cada clube mandou um ou dois jogadores o representando. É... Pra deixar claro, né? Que os jogadores concordam, né? Quando o futebol voltar, né? Vão ter que jogar de dois em dois dias, tá? Então, cada clube mandou um representante lá, tá? O representante do Palmeiras peço foi o Felipe Melo, o Corinthians Castro. O São Paulo mandou o Léo Pelé, né? Pra deixar claro, vindo na boca dos próprios jogadores, que eles concordam, né? Que quando voltar o futebol, vão ter que jogar de dois em dois dias, porque o calendário vai estar bem apertado, né? Mais apertado do que já estava, né? Então, é... É isso que a Federação quis, né? Escutar da boca dos próprios jogadores, que foram representando o elenco de cada clube, né? Que eles aceitam esse termo. Beleza? Galera, vamos falar um pouco aí do Tietê agora, vai, né? Vamos lá, vamos lá. A maioria, a torcida do São Paulo, tá achando uma maravilha, né? Tá achando uma maravilha a saída dele, assim como eu, né? Por sinal. Nós estamos vendo um pouquinho aí, né? Sempre tem uns torcedores que são influenciados pela mídia, né? A mídia tá tratando, porra, Mas como o São Paulo vai emprestar, vai reforçar o Atlético, um rival, mandando o Tietê pra lá, primeira coisa, tá? Na minha opinião, você mandar o Tietê pra um clube não é reforçar, tá? Pra mim não é reforço. Aliás, pra mim a saída dele vai ser reforço pro São Paulo, tá? Já começa por aí, ok? E outra coisa, lógico, o São Paulo vai ter uma economia, né? Muito grande com a saída do Tietê, com esse empréstimo do Tietê pra lá, né? Diz aí que a economia total vai chegar na casa dos nove milhões, né? É o término do empréstimo lá. Outra coisa que tem que se levar em conta, além da economia, que o São Paulo vai fazer, é o quê? É que lá ele vai ter mais oportunidade. O Kuk é um cara, né? O Tietê tem dois treinadores que amam ele. Nossa! Amam ele de paixão, né? Um é o treineiro, né? O entregador de papelizada, aquela briguinha lá, né? Aquela briguinha que teve entre os dois lá no jogo contra o Red Bull, né? Foi mais coisa de pai pra filho pra mim, né? Mas o filho ficou magoadinho aí na época. Aí começou aquele clima horroroso no final brasileiro, né? Só por aí, pra mim, já deveria ter se livrado desse jogador, tá? Enfim, e ele vai estar, logicamente, né? Ele tendo oportunidade de jogar, ele vai estar na mídia. E quem sabe, né? Quem sabe por um milagre, né? Um milagre que eu acho difícil, mas enfim. Ele joga alguma coisa no Atlético, né? Chama a atenção de olhares de outros clubes de fora do país. E esses outros clubes mandam uma proposta pro São Paulo. Pro São Paulo poder vender ele futuramente. Pra recuperar, lógico, o péssimo investimento feito pela gestão eco, né? Essa é a minha opinião. Lá, com o Cuca, certeza que ele vai ter chances. Porque o Cuca, assim como o Diniz, amava ele, né? Pra esses dois aí, o Tietchan é a oitava maravilha do mundo. Enfim, né? Aqui no São Paulo, ele não seria titular. Aliás, nem com o Diniz aqui, ele tava sendo titular. Então, eu acho válido o São Paulo emprestar ele para o Atlético, tá? Menos. E um detalhe, tá? Tem um detalhe que muita gente não tá tocando aí. O São Paulo, nesse empréstimo, vai colocar um adendo aí, né? Um gatilho, tá? Como funciona esse gatilho aí? Se o Tietchan jogar uma quantidade determinada de partida como titular, o São Paulo vai ter direito a receber, né? Um valor aí pelo empréstimo, tá? E eu tenho certeza que o Cuca vai colocar ele titular, porque o Cuca sempre gostou dele, tá? Então, pra mim, é um excelente negócio, tá? Não caia na seladainha da imprensa. E eles querem, logicamente, que esse tipo de jogador continue no São Paulo, tá? Esse tipo de jogador, eu digo dentro de campo, né? Nada contra a pessoa dela. Aliás, vou torcer pra ele reventar no Atlético lá, pra ver se ele atrai olhares do futebol europeu, tá bom? Então, eu acho que vai ser excelente pro São Paulo, porque ele não seria titular aqui, não vai ser titular caso fique, tá? Mas está quase tudo certo e ele vai ser jogador do Atlético Mineiro, tá? Infelizmente, aí, não vai ter... O Atlético não vai mandar ninguém pra cá, né? E o São Paulo, logicamente, vai ter uma economia legal aí na folha salarial. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa os seus comentários. Comentam tudo que a gente falou aqui durante o vídeo, tá? Deixa a sua opinião. Quero saber de vocês. Vocês acham bom a saída do Tietê? Tá bom? Deixa o comentário aí, que eu vou estar lendo um por um. Tamo junto, é nóis. Salve, salve. Tricolor Paulista, forte abraço.